Como você quer chegar aos 60 anos? Com saúde, energia, vitalidade? Então preste atenção, a saúde do presente e do futuro se constrói todos os dias e não é um milagre que acontece de repente. Quer saber como manter a saúde em dia? Saiba mais! Hoje contamos com a participação do Eudes Vieira, coordenador geral de acompanhamento e avaliação do departamento de atenção básica. É um prazer recebê-lo. Prazer também estar aqui, agradecer o convite de vocês e ajudar a esclarecer todas as dúvidas da saúde. Bom, vamos lá Eudes, né? A saúde é essencial na vida de qualquer pessoa, porém às vezes a gente sempre fica doente. Por que que isso acontece? Quais são os fatores que influenciam? Então tem várias questões que ajudam ou prejudicam a nossa saúde. Uma delas é a questão da alimentação. É fundamental a gente ter uma alimentação adequada, equilibrada, nos horários certos, para que o nosso corpo consiga absorver todos os nutrientes necessários a essa vida agitada, cada vez mais agitada que a gente tem. Outra coisa importante é praticar atividade física. Não necessariamente ir para uma academia, mas fazer qualquer tipo de atividade física ajuda o corpo também a criar uma harmonia entre todos os hormônios que a gente produz. Outra coisa fundamental é a gente ter coisas alegres na nossa vida, encontrar com amigos, ter momentos de... Cultivar amizade, né? Sorrir para a vida. Não tem dúvida. Isso é fundamental. A gente não valoriza muito isso, mas isso ajuda muito a fazer, ter uma saúde bem equilibrada, ter um corpo bem equilibrado. Talvez isso explique porque tem tantas pessoas que têm a saúde lá no alto, parece que nunca ficam doentes e outras que parece que nunca saram, né? Há uma diferenciação de um para outro? É questão do organismo? Pode ser hereditário? A gente brinca que às vezes você encontra duas pessoas com a mesma idade e olha uma muito doente, outra super saudável e ativa. Como você falou, Lilia, para a gente cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar também da agora para ter uma saúde boa no futuro. Então, tudo que a gente vem fazendo com a nossa saúde, ela vai acumulando e trazendo vários fatores que vão prejudicar lá na frente. A genética influencia um pouco, sem dúvida. Tem pessoas que têm uma predisposição maior ou menor a ter determinadas doenças, mas o cuidado, o dia a dia do cuidado com a nossa alimentação, com a nossa saúde, com o corpo, sem dúvida vai refletir na frente a ter uma vida muito mais saudável. E a questão imunológica também influencia na questão da nossa saúde? Então, acho que esse é um dos grandes avanços. Principal, né? É, a gente tem que aproveitar esses avanços que a gente tem da tecnologia para se proteger de coisas que não aconteciam antes. Então, várias doenças aqui no Brasil foram erradicadas graças às vacinas. A poliomielite é um grande exemplo disso. O Brasil é um exemplo no mundo em termos de combate à poliomielite. Infelizmente, os últimos dados que o Ministério da Saúde tem produzido têm mostrado uma queda da cobertura vacinal e a volta de algumas doenças no país, né? O sarampo e a cachumba são duas doenças que têm reaparecido no país e uma simples dose de vacina protege a pessoa para a vida inteira. Então, um alerta, né? Para manter a vacinação em dia. Sem dúvida, sem dúvida. Fazer exames periódicos, né? Os famosos check-ups. Eles funcionam? Em parte. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Tem alguns exames que são fundamentais a pessoa realizar, mas a gente tem que ter cuidado para não fazer aqueles exames de rotina, né? Sempre, ah, todo ano eu tenho que fazer um exame de sangue para ver como é que está o açúcar, como é que está o colesterol. Tem exames que a pessoa não pode deixar de fazer, né? O homem, todo homem acima de 45 anos, é importante ele avaliar a próstata, que é um, que é, acomete muito, né? O homem. A mulher é fundamental ela fazer exame preventivo para o câncer de colo de útero. Isso é fundamental. Mas não necessariamente ter aquela ansiedade de querer fazer exames todo momento. A nossa primeira participação foi do Lucas Brasil, da Rádio 13 FM, na cidade de Lagarto, em Sergipe. A minha pergunta é a seguinte. Realmente existe a possibilidade de obter falhas no couro cabeludo devido a estresse? E como cuidar dessa situação? Volta ao normal? Tem cura ou não? Então, Lucas, eu acho que o estresse é a nossa doença da modernidade, né? Eu acho que há muito tempo a gente ouve falar do estresse e não sabe como lidar com isso. O estresse, ele causa várias doenças no nosso corpo. Uma das consequências que pode ter é essa questão da queda do cabelo, sim. Porque ele mexe com toda a parte de circulação, a vascularização do corpo e a cabeça, né? Os nossos cabelos, eles são muito vascularizados e isso pode acontecer. Claro que quando você sai dessa situação de estresse, o seu corpo volta ao estado normal e consegue reequilibrar. Tem outros problemas ligados à calvície que aí, esse realmente não tem cura. E quais são as outras causas, já que ele é tão evidente? Então, o estresse, né? A gente não tem como fugir de hoje, da dinâmica nossa, do nosso cotidiano. O que a gente tem que estar atento é, são sinais que trazem a pessoa a ficar ansiosa ou que é um efeito contrário, de você ficar mais desleixado por conta do estresse. Então, é você começar a não lembrar de coisas que realmente, no seu dia a dia, você conseguia prestar atenção ou você ficar, não conseguir dormir direito, não ter uma noite de sono tranquila e cria um círculo vicioso para a pessoa, aumentando só o estresse no seu dia a dia. E a gente sabe que a gente é muito ansioso, muito tenso, como você falou aqui. E a questão da alimentação, né? A gente às vezes peca, vacila. O que seria ideal a gente colocar no prato? Dê umas dicas para a gente. Então, a gente sempre recomenda ter cinco cores, né? Pelo menos cinco cores no seu prato, indica que você tem uma grande variedade de alimentos. Há sempre a história do equilíbrio. Carboidrato, verdura, fruta, alguma gordura, né? A gordura no sentido do azeite, como uma gordura importante. Um peixe, como uma gordura importante. Então, é fundamental isso. E os suplementos alimentares, né? Qual que é o seu papel? Com essa vida, a corrida que a gente tem, a gente sabe que é difícil a pessoa ter uma alimentação equilibrada. Então, o suplemento entra no sentido de ajudar a causar esse equilíbrio. Mas o excesso do suplemento também causa mal à saúde. Então, ele tem que ser administrado, usado com um certo cuidado para trazer o benefício e não o malefício. Por que praticar exercícios é tão importante? A atividade física, ele tem uma série de ações que mobilizam o nosso corpo para trazer esse equilíbrio importante. Quando a gente faz uma atividade física, né? Você exercita o teu coração numa medida correta. Isso faz com que o sangue circule em uma velocidade maior no corpo. Ajudando a eliminar todas as impurezas, as toxinas presentes. E facilita o corpo trabalhar mais adequadamente. Temos agora uma dúvida do Douglas Gomes, da Web Rádio Virtual, em Teresópolis, Rio de Janeiro. O que é considerado um sono saudável? Um sono saudável é aquele que você... Você acorda bem, né? Descansado, né? Descansado, relaxado. Só que para acontecer isso, tem alguns cuidados. Você tem que tomar antes de dormir. Então, você tem que se desligar da vida, né? Se desligar para ter esse sono adequado. Esquecer os nossos aparelhos celulares, tablets, computadores. Desacelerar a mente, né? É, e isso é um processo que acontece antes de dormir, né? Tem que acontecer umas duas horas antes de você dormir, para se preparar para isso. E isso vai impactar em todo o conjunto de ações que você vai fazer durante o seu dia a dia. Evitar cigarro, bebida alcoólica, contribui para ter uma saúde melhor? Ah, é. Isso é super importante. O cigarro não tem como trazer benefício à saúde. Então, além de toda a dificuldade de respiração, todas as toxinas que ele produz, isso entra no nosso organismo. Então, é fundamental evitar o cigarro a qualquer momento. O álcool tem que ter um certo cuidado. Não é evitar, mas tem que ter uma certa moderação no uso do álcool. O álcool, ele traz um benefício até um certo momento. Isso ajuda, principalmente o fígado, a ter uma aceleração do seu processo, do seu metabolismo. Isso faz com que ajude a eliminar toxinas. Mas o excesso sempre, tudo em excesso é ruim para o corpo. O ideal é sempre o equilíbrio. Mas tem aquele que gosta de tomar uma tacinha de vinho tinta às refeições, porque aumenta a longevidade. Isso é verídico? Isso realmente contribui? Uma taça de vinho à noite, sem nenhum excesso, ele traz um benefício grande à saúde. Ele realmente protege o corpo, principalmente o coração, para não ter problemas. O Lili Correia, da Rádio Líder FM, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, mandou um vídeo para a gente com a seguinte pergunta. A vida de jornalista, principalmente na faixa de fronteira, ela é muito corrida, muito estressante. Apesar de fazer caminhada, ir na academia, não alivia o estresse. O que nós precisamos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida? Um conselho que eu dou é, para cinco minutos, três minutos da atividade que você está, olha na janela, respira, dá um abraço no amigo, que isso vai diminuir a intensidade do estresse e vai fazer com que não seja tão cansativo o trabalho do dia a dia. Não só a saúde física, porém a mental, né? A gente cuida muito do corpo, a gente fala muito do físico e esquece do mental. E as doenças mentais cada vez têm aumentado no país, são dados preocupantes, alarmantes, eu diria até. E a gente tem que estar atento sobre isso, sobre esse cuidado mesmo, cuidar do corpo, mas também fundamental cuidar da mente. Trabalhar o autoconhecimento, a autoestima faz parte desse processo? O ser humano hoje vive em diferentes condições no mundo, pela capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar. Mas a gente tem que saber que ele precisa de tempo, tem que ter calma, saber dar todo o tempo necessário para que ele consiga se adaptar a essa condição. Uma última pergunta, essencial, né? A gente gosta muito de ir ao Google para tirar dúvidas, pesquisar sobre doenças, e acaba que nem sempre todas as informações que estão lá são verídicas, né? Como se prevenir disso? Quais são os cuidados que devemos ter? O Google ajuda a saber, pode sinalizar, apontar algum problema, mas ele não dá conta de resolver ou mesmo dizer o que está acontecendo. Então, sempre procurar um profissional de saúde para ajudar a entender o que está acontecendo com o corpo e usar ferramentas que ajudem para isso. O Ministério da Saúde hoje disponibiliza um aplicativo chamado eSaúde, qualquer pessoa baixa ele no seu celular, que traz dicas de saúde, traz um histórico do seu atendimento lá para que as pessoas possam acompanhar bem essa saúde. Eudes, muito obrigada pela presença. Eu agradeço todo o convite de vocês. Acho que é importante a gente falar sobre saúde, debater saúde. Quanto mais a gente conversar, ajuda as pessoas a estarem tendo uma vida melhor, um envelhecimento saudável. Até. Até mais. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Obrigada. Obrigada, irmã. Tchau, tchau.